Música 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 Gente, eu vejo muita gente perguntando no insta real, eu vejo muitos comentários Perguntando, ah como você faz essas ondas Agora com o cabelo rosa e tudo mais Que inclusive já tá bem rosê Bem pastel, e aí eu resolvi Fazer um novo vídeo de Babyliss Fazendo como eu faço aí no dia a dia Porque também eu comprei um novo Aparelho de Babyliss, porque Gente, eu tenho uma história com Babyliss que eu tenho Um há Cinco, seis anos, ele já tá Meio quebrado, mas eu tenho um gosto Eu tenho um carinho por ele Que eu não quero largá-lo E aí, na última viagem que eu fiz Penúltima do mês É, e fui pra Los Angeles Scott to Face Eu esqueci meu Babyliss Eu cheguei lá e falei Oh meu Deus, eu não posso ficar sem meus ondulados Sem minhas ondas sereia E aí, eu esqueci Cheguei lá e falei Tenho que comprar Vou ter que comprar um aí e tal Compro mais simples, né Até eu voltar E aí, cheguei na minha farmácia Porque Estados Unidos, né Farmácia, lá tem tudo quanto é coisa de beleza E eu vi um Babyliss que eu fiz Que lindo E que bonito Parece ser muito bom e barato E eu comprei um Babyliss mesmo Lá na hora Curti, tô usando Mas o meu ainda estou aqui Ainda não desapeguei ele totalmente Quem sabe eu dou pra alguém de presente Porque ele ainda continua muito bom Enfim, o assunto virou Babyliss, né Mas vou fazer aqui com vocês O meu Baby Como eu tenho feito No comprimento também do cabelo Que eu estou nesse momento Mas assim Ele serve pra qualquer tipo de Cabelite eu mesmo, tá Então vou mostrar pra vocês Como é que é Que eu faço Então agora vamos começar Primeiro de tudo, gente Eu sei que não é todo momento Que a gente lembra Mas é muito importante Eu uso um protetor térmico Então qualquer protetor térmico Que realmente Proteja seus fios Ainda mais do calor Que seja uma chapinha Seja um Babyliss Eu uso só a Babyliss Então eu tenho que usar Um protetor Esse aqui é um Que eu tenho Faz um tempinho Que eu ganhei de um cabeleireiro Que é da Lanza Esse daqui E aí eventualmente eu passo Porque é muito bom proteger Ainda mais que Tenho química Tenho coisa do loiro Porque embaixo desse rosa Tenho loiro Olha aqui Tá vendo? Então eu dou aquela passadinha Eu vejo uma cabelireira Fazendo o que? Assim, agora eu vou fazer essa mesa Aí passa Vem e faz Mas eu gosto de passar Um geralzão mesmo Porque eu acho que demora Muito mais fazer isso E não é todo dia Que a gente tem muito tempo Pra ficar Tipo Uma hora e meia Fazendo Babyliss Eu pretendo fazer Babyliss Em 10 minutos É sempre o meu prazo Então eu sou muito rápida Eu não gosto de ficar demorando não Belezinha Passamos Fechou Pegou os Babyliss aí? Ó Meu Babyliss É esse aqui da Conair Que eu falei que cobrei na farmácia Eu não conhecia Eu nunca vi indicação Mas Olhei Achei bonito A embalagem Achei ótima E o preço é muito bom Porque no Estados Unidos É mais barato Mas é esse aqui Infinity Pro Da Conair Então vamos lá Essa aqui é a grossura dele Tá vendo? É entre um grossão E entre aquele menorzinho Aquele mais fininho É o médio mesmo Gente Médio é a palavra Aí Pega uma meçinha Não muito grossa Nem muito fina Aí eu Ó Abro aqui Eu sempre deixo Uma leve pontinha Ó Segurando E eu não fecho Esse daqui Eu tenho essa mania De não fechar É assim que eu faço Aí deixo uns 5 segundinhos Tchá Tchá Aí dou uma puxadinha Ó Tchum 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 Tcharam Agora vamos vir Pra segunda mecha Parece que ele vai ficar Esse tonhainhão Aqui Mas ele não vai ficar Tá Ele fica bonito assim Também Eu gosto muito Mas eu dou uma mexida No final Pra ele soltar mais Ficar mais suave Sabe? Mas é assim ó Babyliss A gente acha que é bem difícil Minha mãe também Ela sempre fala Ai não Me ensina Tal Mas o segredo É não É não ter medo Assim de fazer Sabe? Eu gosto ó Tá vendo? Eu tenho essa coisa De fazer pra trás Ó Coloca o babyliss Puxa pra trás Puxa pra trás Puxa pra trás O lado esquerdo vai vir pra esse lado O lado direito vai ir pra outro lado Pra vocês vão ver que eu vou mudar A posição do babyliss Aí Vamos para a próxima Eu vou fazendo assim mesmo Até então Uma época Eu separava Eu dividia ele no meio Camada e tudo mais Hoje em dia Eu faço assim Mas você pode fazer pra facilitar Tipo Se você tem muito cabelo Sei lá Você pode dividir assim ó E fazer Parte de baixo Parte de cima Ou você pode dividir Só pra fazer aqui assim Que é como eu tô fazendo Metade e metade Tem um jeito de separar Pra te ajudar Caso você tenha mais cabelo do que eu Mas eu tenho feito assim Porque também é mais prático Mais rápido Vou vendo onde tem fios lisinhos Que sempre sobram os rebeldes aqui Daí você tem que buscar mesmo Mas Geralmente é assim que eu tenho feito Até pra ir mais rápido Gente Eu tenho sido muito ligeira Pra fazer babyliss Real Porque eu sei o que eu vou fazer Eu não tenho muito tempo Separamos aqui Aí vem pra cá Uma época Eu tava fazendo inclusive Aqui eu tô fazendo a ponta Até um pouquinho Mais assim ó Arredondadinha Mas uma época Quando meu cabelo tava um pouco mais curto Eu gostava de deixar muita ponta reta Muita gente pergunta Como faz esse efeito Que ele fica assim E tchum Sabe? Reto mesmo É só você vir Do jeito que eu falei no comecinho Só que mais ainda ó Você vem assim Enrola E você deixa uma pontaça De fora Você puxa ó Deixa ela reta Eu não vou fazer agora Senão vai ficar muito reta Mas deixa uma ponta De fora Segurando com as suas Aqui ó Com as suas garras E aí você segura desse jeitinho Então essa ponta não vai tá Aqui Ficando redondinha Ela vai ficar reta Daí dá esse efeito Bem bonito Eu gosto de fazer isso Mais na parte de trás Hoje com esse comprimento Que eu tô Aí você me pergunta Como você faz Com a parte de trás Ó rimou Rimou Gente Não tem segredo Assim É uma coisa Um olhômetro Parece que você tem uns olhos Aqui na cabeça Porque não tem como Tem que ir meio No sensorial mesmo Assim ó Você vê aqui Puxa Você passa a mão pra ver Onde tá Liso Sem onda E é isso É bom ter alguém perto Tipo assim Minha mãe tá aqui Falo Linda Tem alguma parte lisa Tem algum fio sobrando Aí ela me fala Eu pego E tal Não realmente Eu tenho alguém Pra me ajudar com isso Ó agora eu tô sentindo Que aqui é a tariz Mas é isso Vocês entenderam Que a parte daqui Dessa cabeça Desse lado Que é o meu lado esquerdo Que vocês tão vendo no vídeo Esse lado aqui É pra esse lado Tchum 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 Pra trás E aí aqui vocês vão ver Que eu vou fazer ó Vou mudar de mão E eu vou fazer o mesmo movimento Que eu fiz pra lá Só que pra trás É sempre Pra trás Pra trás E um outro Agora temos metade ondulada E metade lisa Ainda não finalizei aqui direitinho Só pra vocês verem Como é que fica o efeito Mas daqui a pouco ele vai cair mais Mas olha como já fica Tchá 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 Ó tô vendo que esse lado Ele tá ficando até um pouco mais escorridinho Eu tô fazendo ele um pouquinho Menos tempo Depende muito De quanto tempo você deixa O fio também Sabe? Ó Preso aqui no baby E olha só o resultado Dos meus babies Ó Como ele fica bonito Tcharam Ó Também que ele tem essa variação De ondas Alguns vão soltando mais Olha só É muito bom passar um olhinho É... Pra ponta Então eu sempre passo esse aqui Que eu tenho Que é maravilhoso Eu amo esse cheiro Que é da Vela Professional É um olhinho É um olhinho bem gostoso Que daí ele dá uma paradinha Nas pontas Nos frizz Tchá 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 Então é isso Seus lindos Espero que vocês tenham gostado Aqui da minha Diquinha do meu tutorial De babyliss Fazer muita coisa Que eu não fazia mesmo Esse é o jeito Que realmente eu faço Não tem assim Ai meu Deus Ela é super profissional Eu compartilhei algo Que eu faço no meu dia a dia Do meu jeitinho Provavelmente você tem O seu jeitinho Ou ainda está aprendendo O seu jeito Enfim Se inspirando Espero que tenha sido Uma boa dica Pra você conseguir fazer Em casa tão bem Que você ainda não tenha conseguido Mas é prática Gente Tudo é prática Desde colocar uns cílios Puxi Fazer um babyliss A gente vai aprendendo mesmo Daí a posição do cabelo também Aqui eu deixei de lado agora Eu posso deixar no meio Eu posso deixar De lado total Tá vendo? Tem várias posições Que você pode deixar O baby bem Bonitão E aí Seus lindinhos Conta que mais Se você gostou desse vídeo O que você achou Do babyliss Se você está fazendo Comigo aí em casa Tá bom? Um beijo E até a próxima E quem sabe Você tem também uma diquinha E compartilha aqui embaixo Tá bom? Todos os beijos Beijos Tchau Música 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 Música